Bom dia a todas e a todos, é com muito prazer que a gente começa mais um webinar no dia de hoje e a gente vai falar sobre como os gestores podem organizar melhor o material para compartilhar com professores e famílias. E para esse dia de hoje a gente convida a Tatiana Clix. A Tatiana é jornalista formada pela UFRGS e já atuou como repórter e editora no Grupo RBS e editora de educação no Portal IB. Atualmente é diretora do Porvir, uma plataforma de comunicação e mobilização sobre tendências em educação. Ela tem a missão de inspirar inovações para a educação brasileira e é por isso que a gente está trazendo a Tatiana aqui hoje. Além disso, o Carlos Sanches é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da UDIM Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a plataforma Conviva Educação. Atualmente, o Carlos é consultor educacional e trabalha conosco na curadoria de temas e no dia a dia do webinar para secretários de educação e equipes em aspectos de gestão de alta relevância. Tatiana e Carlos, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Eu já posso começar? Tem que ter o microfone, né? Bom dia, Carlos. Bom, eu acho que a gente pode começar fazendo a seguinte pergunta, porque a gente tem, aqui Tatiana, como a gente tinha falado, a gente tem a possibilidade de fazer perguntas para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente saber, enfim, sentir como um termômetro o que elas estão imaginando, né? Sobre diversos aspectos. Então, eu peço para a Ana Clara soltar a primeira pergunta, que é uma enquete, e a partir dessas respostas, a gente conversa sobre elas depois. Então, a pergunta é, quais são as suas principais dúvidas sobre a conexão com as famílias neste momento? E aí, vocês têm uma série de possibilidades de respostas. Quando a Tatiana terminar a apresentação dela, a gente, então, volta com essas respostas para discutir sobre esse assunto. Acho que é isso, Tatiana. Agradeço novamente pela sua participação e, enfim, vamos lá? Ah, vamos contar para todo mundo o que é o Porvir e quais são as possibilidades, esse infinito de possibilidades que você reuniu? Bom dia, em primeiro lugar. E obrigada por terem me convidado para participar dessa conversa. É um prazer conversar com vocês. Eu vou começar, então, falando um pouquinho do Porvir, né? Quando a gente faz palestras presencialmente, eu sempre faço uma pergunta também, enfim, que é quem já conhece o Porvir? Aqui a gente não vai conseguir fazer isso, mas eu vou apresentar para quem não conhece. O Porvir, ele existe há oito anos. Porvir é uma plataforma de conteúdos e mobilização para transformar a educação, para trazer inovações educacionais para a educação brasileira. O que isso significa? Eu vou compartilhar na tela, que acho que fica mais fácil se todo mundo puder olhar o site. O site é o Porvir.org, é um site com conteúdos livres e gratuitos sobre inovações educacionais. A gente faz isso há oito anos, a gente pesquisa, a gente mapeia, desde ferramentas, práticas, pesquisas, metodologias, teorias, que trazem inovações para a educação. Isso significa que a gente acredita que para a educação fazer, de fato, sentido para os estudantes, para que preparem eles para os desafios atuais, a escola precisa se transformar. Ela precisa se tornar mais interativa, mais alegre, mais conectada. Os estudantes têm que ter a chance de aprenderem do seu jeito, de acordo com as suas características, de acordo com as suas referências, com os seus interesses. Eles têm que serem participantes do processo de aprendizagem, e não apenas ouvintes, e não apenas seres passivos, eles têm que ser ativos nesse processo. E, obviamente, nesse processo de pesquisar esses novos modelos de escola, os novos modelos de ensinar, os novos modelos de aprender, a tecnologia tem um papel muito importante. Ela tem um papel importante porque nós estamos numa sociedade muito conectada, em que a tecnologia é usada para mediar muitos processos. As crianças, os adolescentes adoram e são muito acostumados a usar a tecnologia, a usar o celular, a usarem as telas, né? Sempre tem aquela brincadeira de que eles já vão direto na tela com o dedinho. Então, por que ela não está dentro da escola também? Então, ela é importante nesse processo de transformação, de tornar a escola algo mais conectado com essas crianças, que preparem eles para os desafios que eles têm no mundo atual e que eles vão ter no futuro deles. Quando aconteceu, né? Quando a gente enfrentou, chegou essa situação da pandemia, e que a gente ficou sabendo que as escolas teriam que fechar, que as famílias teriam que ficar em casa, que os professores teriam que ficar em casa, que todos nós, dentro do possível, precisamos ficar em casa, o porvir foi muito demandado, porque as pessoas associaram muito, né? Quem já nos conhecia, quem já acompanha os nossos conteúdos, associaram muito essa necessidade de transformar a prática educacional para levar ela para dentro de casa, para que a gente possa promover algum tipo de aprendizagem dentro de casa, há esse modelo que a gente vem investigando e vem tentando inspirar os professores e os gestores educacionais a implementarem, há esse modelo transformado. Porque, de fato, é um momento de transformação, né? Enfim, é uma crise, é rápido, é uma transformação que está se impondo de uma maneira inesperada e urgente, e com condições que a gente não estava preparada, a gente não se preparou, mas, enfim, todo mundo, de alguma forma, está tendo que se adaptar a isso. Então, assim, a gente, no próprio porvir, está produzindo muitos conteúdos, mostrando para os gestores e para os professores, principalmente, que são os nossos principais públicos, como é que dá para fazer isso, né? Como é que você usa a tecnologia para fazer isso, quais são os objetivos de fazer isso, por que é importante fazer isso, e com algumas orientações para, né, não só dizendo quais são as ferramentas para serem feitos isso, mas, assim, algumas orientações de como é possível, alguns casos e relatos de professores que já estão colocando isso em prática, quais foram as dificuldades que eles tiveram, como que eles conseguiram resolver essas dificuldades, e esse conteúdo está lá disponível. Para além disso, até por a gente ter essa experiência, a gente foi convidado para... Vocês estão enxergando a minha tela, né? A tela que eu estou mostrando, né? A gente foi convidado... Tá, que bom. A gente foi convidado para ajudar um grupo de organizações sociais a fazer, a criar e fazer a curadoria para um novo portal que nós lançamos na semana passada, na semana passada, que se chama Aprendendo Sempre, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Esse portal Aprendendo Sempre, como promover a educação em tempos de coronavírus, é um esforço de várias organizações da área de educação para que a gente organize e ofereça e indique conteúdos para gestores, para famílias e para professores promoverem essa aprendizagem em casa. Por que a gente foi decidido criar esse portal? Porque, assim como vocês, está todo mundo sendo muito demandado para essa transformação e, ao mesmo tempo, todo mundo está tentando ajudar, né? Assim como o PVE está tentando ajudar, outras organizações estão tentando ajudar, estão criando conteúdo, estão organizando lives, estão organizando webinários, estão gravando podcasts. as ferramentas mesmo, né? As tecnologias educacionais existentes, muitas estão liberando seus serviços gratuitamente para que os professores possam usar, tem muita gente produzindo planos de aula, enfim, produzindo conteúdos e materiais para ajudar nesse momento. Mas os professores e os gestores, pelos relatos que a gente ouve, também estão sendo muito bombardeados dessas informações, né? Chega pelo grupo do WhatsApp, a programação de webinários e lives é, né? Ah, tem live aqui, tem webinário aqui, todo mundo está promovendo alguma conversa, as secretarias estão promovendo conversas com seus professores, enfim, tem muitos canais de informação sobre isso e, às vezes, é bom que exista bastante informação disponível, mas, ao mesmo tempo, falta, às vezes, tempo e até experiência prévia para filtrar essas informações, para escolher quais informações que fazem sentido para cada um, para a demanda de cada um, dentro da realidade de cada um, dentro do desafio de cada um. Então, esse portal é um esforço de já fazer uma curadoria, de reunir o que várias instituições e várias organizações e várias empresas estão produzindo e oferecendo e fazer já uma organização de maneira que fique mais fácil para quem está buscando essas informações, encontrá-las e escolhê-las. Eu queria mostrar aqui um pouquinho dessa plataforma para vocês para exemplificar um pouco o que eu estou falando. Então, a gente organizou aqui os conteúdos entre conteúdos que são para professores, para gestores e para famílias. E aí, aqui nessa coluna na esquerda aqui, tem os tipos de conteúdo. Então, aqui tem ferramentas, recomendações e experiências. Eu vou clicar aqui em ferramentas para gestores, ferramentas, só para olhar. Então, aqui nessas ferramentas, vocês vão encontrar desde ferramentas para gravar aulas, fazer encontros virtuais, como ferramentas com atividades, com... de apoio pedagógico mesmo, né? Com atividades, com planos de aula, com jogos educacionais, com alguma coisa para leitura, enfim, diversos tipos de ferramentas. Por exemplo, eu vou vir aqui, né? E aí, enfim, elas estão todas oferecidas aqui. Não é que elas estejam dentro da plataforma. Elas têm... Elas são um repositório, né? Onde as pessoas podem encontrá-las e depois elas podem acessar. Se elas clicarem aqui, elas vão direto lá para o site da ferramenta e conseguem utilizar esse material lá. Só um pouquinho aqui. Tem uma barra em cima do meu negócio. Para eu voltar. Só um momento. Desculpa aí. Voltando aqui. Imagina a Tatiana. Está voltando. Me atrapalhei um pouquinho aqui. Com essa... Ao mesmo tempo, tem, por exemplo, essa outra ferramenta aqui que chama YouCubit, que tem sugestões de atividades que você pode fazer para ensinar matemática. são atividades que podem ser feitas com crianças e podem ser feitas em casa com materiais que existem em casa. Como, por exemplo, palitos, como moedas, como papel mesmo, onde você pode desenhar, um desenho de um labirinto. Enfim, são atividades que podem ser feitas em casa, que podem ser feitas tanto para famílias, por famílias, e como podem ser promovidas por professores. Então, dependendo do interesse das pessoas, de quem está buscando, elas vão encontrar diversos tipos de ferramentas. Em recomendações, a gente reuniu algumas recomendações sobre como usar essas ferramentas, quais são os cuidados que são precisos para usar, para falar com os alunos, para falar com as famílias, famílias, enfim, vários tipos de recomendações que também estão sendo produzidas. Inclusive, por exemplo, aqui a gente está indicando, porque o Instituto Votorantim é um dos parceiros dessa iniciativa, a gente está indicando o webinário que vocês fizeram com o João Alegria, que foi promovido com o João Alegria. Ao mesmo tempo, aqui, por exemplo, aprenda a gravar aulas com Screencastify. É um tutorial que mostra como você grava uma aula com uma determinada plataforma que é disponível gratuita. Então, essas ajudas chegam tanto indicando as ferramentas como como usá-las, quais são os cuidados que você tem que ter para isso. E, por fim, a gente reuniu também experiências, que são já casos de professores, de gestores, que estão conseguindo promover esses aprendizados. E aí, eles contam como é que está sendo, como essa professora... Isso aqui é uma matéria do Porvir. Indica que quando a gente clica aqui, a gente volta lá para o Porvir. A gente vai reunindo isso de diversas origens. Essa é uma plataforma que pode ajudar a responder um pouco a pergunta desse webinário. Eu acho que tem muita coisa lá dentro, pode ser uma ajuda para vocês. Mas acho que, mesmo ao buscar nesta plataforma, eu queria compartilhar com vocês um pouco de como você ainda aprimora mais essa curadoria, que provavelmente, enfim, vocês têm o desafio de conversar, de ajudar os professores, né? Como escolher? Mesmo na plataforma tem muita coisa. A gente já faz esses filtros que é para já ajudar esse trabalho. Agora, ao mesmo tempo, ainda assim, tem uma questão aí de curadoria que é importante que seja feita. E aí eu queria só compartilhar aqui algumas perguntas que são importantes, que são anteriores a essa ação de você dizer eu quero isso, eu quero usar isso, eu quero usar aquilo, eu vou enviar esse material para casa, que é a questão da intencionalidade, da intencionalidade pedagógica, né? Então, tem uma discussão muito forte nesse momento se esse período ele vai contar como dia letivo, não vai contar como dia letivo, se é preciso cumprir o currículo, se não é preciso cumprir o currículo, qual é o papel, se é possível, se essa atividade remota pode, de fato, substituir as aulas presenciais dentro da realidade que a gente tem, com professores que nem sempre estão preparados, até então eles não tinham esse desafio, de uma hora para outra eles estão tendo que ter esse desafio, com famílias que também nem sempre estão preparadas para dar o suporte, seja por questões econômicas e sociais, por não terem ferramentas para isso, não terem computador, não terem conectividade, não terem as ferramentas adequadas, serem não terem tempo, alguns ainda estão trabalhando ou se não estão trabalhando, estão trabalhando em casa, têm condições de ajudar ou mesmo, a gente tem ouvido muito as famílias apreensivas, porque elas não se sentem preparadas para ajudar, então, acho que tem algumas perguntas anteriores a gente escolher as ferramentas, que são essas perguntas, de qual é o objetivo, então, é um objetivo de criar um vínculo com a escola, eu entendo que vocês lidam muito com educação infantil, com ensino fundamental 1, e aí tem uma, é ainda mais difícil essa questão, a criança não tem autonomia para trabalhar sozinha, precisa do apoio do pai, precisa do apoio do professor, como fazer isso, e aí, então, acho que antes de você se propor a cumprir o currículo, por exemplo, entender se isso é possível e se não é possível, o que é possível, então, é para criar vínculo, é para provocar uma reflexão, é para reforçar um aprendizado que já aconteceu, para que ele não se desfaça, para que ele não se esqueça, é para transmitir um novo conteúdo, dá para transmitir um novo conteúdo, como você faz isso de acordo com o momento, então, definir bem esses objetivos, e depois de definir esses objetivos, está mais fácil de você encontrar esses materiais, se você, você tem, então, e também quais são as condições da sua rede, da sua realidade, os jovens, os adolescentes, as crianças, elas vão ter conectividade para acessar conteúdos, elas vão ter um celular para isso, elas vão ter um computador para isso, eu vou, não adianta a gente mandar, nossa, encontrar aqui na ferramenta um jogo super bacana, online, de matemática, super engajador, se as crianças em casa não vão ter condições de acessar esse jogo, então, acho que são perguntas anteriores, que as redes podem fazer, para então, elas usarem plataformas como essa, para encontrarem, fazerem essa curadoria, e indicarem para as suas redes, para as suas famílias, para os seus professores, acho que essas são algumas dicas iniciais que eu daria, eu sei que as pessoas estão fazendo perguntas, aqui no chat já tem um monte de, eu não consegui ler, mas vi que está, está se movimentando aqui o chat, e aí ficou à disposição para a gente conversar mais especificamente, de acordo com as demandas que vocês têm aí, só para usar mais um pouquinho o meu tempo, enfim, o nome da plataforma é aprendendo sempre e o endereço é aprendendo sempre.org e quem não conhece o Porvir, o Porvir é porvir.org, essas informações estão todas lá disponíveis gratuitamente, tanto na plataforma, quanto no Porvir, e acho que já são duas ferramentas interessantes para começar a reunir esses materiais e compartilhar aí com seus professores e com as famílias da rede. Obrigada. Bacana, muito bom, muito bom, Tatiana. Eu queria aproveitar para pedir para a Ana Clara apresentar os resultados da enquete que a gente fez agora no início, se ela puder mostrar para a gente, porque o ideal é que a gente possa ver, olha, com 57% as principais dúvidas sobre a conexão com as famílias são prover materiais e conteúdos que não necessitem de conexão à internet. Complicado, né? Depois, na sequência, vem fornecer materiais e conteúdos pedagógicos para que os estudantes não percam conexão com a escola. Logo na sequência, são as duas maiores preocupações, né? E a terceira é com 35% trabalhar a ansiedade dos pais, mães e responsáveis. O que você acha dessas respostas, Tati e Carlos? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que ela é coerente com o que a gente tem ouvido, com o que a gente tem observado, né? A questão da conexão com a internet é um grande... Já era, né? Quando a gente falava no Porvir da importância de as escolas estarem conectadas, de terem acesso à internet, para mediar processos de aprendizagem com a internet, que não é aquele processo que normalmente, ah, tem um laboratório, o aluno vai para o laboratório e faz uma busca na internet, alguma coisa do laboratório lá na busca, né? É de fato você mediar, que é o que agora está sendo necessário, né? Você fazer atividades que envolvem tecnologia, que envolvem jogos, plataformas, que você consiga fazer alguma coisa interativa a partir da internet, que instigue a investigação, que instigue a busca, que instigue um aprendizado. Já era um desafio que a gente não venceu anteriormente e que agora fica ainda mais complicado porque muitas famílias não têm essa conexão, seja porque em suas cidades, em suas regiões tem um problema de conectividade mesmo, seja porque elas não têm condições de ter essa conexão em casa. E esse é um perigo, inclusive quando a gente pensa sobre equidade, né? Porque aí como que a gente vai fazer? Quem tem internet vai conseguir, quem não tem não vai conseguir. Alguns caminhos que têm sido adotados para essa questão, talvez o Carlos tenha aí ouvido outros, mas que a gente tem observado, são, enfim, de alguma maneira, por celular, às vezes as famílias têm essa condição, então é de você distribuir algumas coisas que possam ser consumidas não online, mas offline, né? Você manda um áudio por WhatsApp com alguma orientação, você manda alguma imagem por WhatsApp, você grava um vídeo por WhatsApp, pelo Facebook, fica disponível lá, quando essa criança conseguir acessar, essa família conseguir acessar, ela acessa, mas dificilmente vai ser possível promover nesse cenário aulas online, encontros online em que você reúne todas as crianças, todas as famílias ao mesmo tempo. Você tem que pensar em algum tipo de interação que possa ser feita no tempo das famílias, no tempo das crianças, no tempo dos professores, em ambientes, em municípios menores pode pensar em alguma distribuição de material físico mesmo, né? De você ter algumas apostilas, de você mandar algumas sugestões, livros, ou outros materiais. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a Rede de Aprendizagem Criativa. A Rede de Aprendizagem Criativa é uma rede de educadores e de educadores, basicamente, que promove o que eles chamam de aprendizagem criativa, é um conceito do MIT, de você aprender a partir dos quatro P's, que é paixão, a partir dos interesses, a partir do brincar, que é uma tradução do inglês, então o brincar em inglês é play, mas enfim, a partir da paixão, do brincar, do fazer, de você fazer as coisas e do compartilhamento, do aprendizado entre pares. Eles estão incentivando uma prática muito interessante, que é a aprendizagem criativa em casa. tem uma plataforma também com as sugestões de atividades que podem ser feitas. Mas, e lá, enfim, e é tudo coisa com o que você tem em casa, enfim, com sucata, com papel, com material que você tem em casa e que você pode construir projetos e pode brincar com essas coisas e eles sugerem, inclusive, você fazer um cantinho mão na massa em casa. Então, você usar lá, achar um canto na sua casa onde você deixa disponível esses materiais para que as crianças possam brincar sozinhas ou com seus pais, com seus familiares. E aí, tem algumas sugestões de caminhos para essas brincadeiras, para que elas também tenham um pouquinho de intencionalidade pedagógica, para que elas tenham um objetivo. Então, é, por exemplo, uma sugestão. Você não está trabalhando com internet. Você, de alguma maneira, consegue passar essas orientações, mas você não trabalha na tela. Eu acho que até, assim, para quem é da educação infantil, é mais adequado, né? Porque a gente também tem todas aquelas pesquisas mostrando que a exposição muito extensa, as telas, pode ser prejudical nessa etapa inicial do desenvolvimento. Aproveitando aqui, até para caminhar um pouquinho das discussões que vão, estamos vendo aqui que elas estão sendo colocadas, né? E a preocupação é recorrente. Como garantir tecnologia, acesso a tecnologia, considerando essa realidade em que nós temos problemas de estudantes, principalmente das famílias com menor potencial econômico de ter acesso a equipamentos, a dispositivos, problema de rede, de conexão, mas também problema de que, e o João Alegria lá atrás, nas nossas primeiras conversas, tratou disso, em outros momentos também falamos disso aqui, de que ninguém estava preparado, Tatiana, para o que está acontecendo. E aí, é claro, estou vendo, Carol, algumas manifestações aqui dos participantes hoje, e fica sempre aquela preocupação, mas e a criança que a gente não consegue garantir que ela tenha o dispositivo? E aquela que não tem acesso à internet? Mas e a criança menor de 4, 5 anos, Tatiana acabou de falar? Então, é evidente que são diferentes diferenças, e dentro de uma rede, eventualmente, você poderá conseguir organizar atividades, talvez, usando recursos tecnológicos para um determinado universo de crianças, e para outros não. Por isso que a gente tem insistido que acabou a possibilidade, e foi tão legal ontem que a gente estava falando, e antes de ontem, também, essa questão da reinvenção nesse momento que é preciso à frente da gestão, mas também na gestão da sala de aula, mas acabou aquela possibilidade de a gente ter um modelo único e padronizado em que a gente vai, da mesma forma, atender a todos os estudantes neste momento de pandemia. E quando, Carol, isso é extremamente, onde eu refletia sobre isso, é extremamente preocupante, e quando a gente não conseguir ofertar, por exemplo, Tatiana, um recurso pedagógico por falta de recurso tecnológico para um universo de estudante, esse universo depois vai ter que ser contemplado de alguma maneira. Porém, o direito desse estudante que, porventura, possa ter acesso a recurso tecnológico, ele também precisa ser assegurado porque o grande desafio é garantir o tempo e o modo de cada um. E eu sei que não é fácil. à frente das secretarias de educação hoje, Carol, você dá conta desse cenário, porém, não dá mais para trabalharmos com uma organização pedagógica nas redes em que um modelo único atende a todos e ao mesmo tempo. Foi-se esse tempo. A partir de agora, a reinvenção também na gestão das redes de ensino vai ter que estar presente, Tatiana. É, isso combina muito com o que eu acho que até é um pouco de lição que a gente poderá levar dessa experiência que, obviamente, ela não, enfim... Não é só agora, daqui para frente também, né? É, exato, porque combina um pouco com o que o Porvir vem dizendo a mais, com o que a gente vem investigando, que os alunos são únicos e as escolas são únicas e as redes são únicas e as realidades são únicas. Então, a gente, políticas públicas muitas vezes que a gente pensa no modelo para todas as, enfim, todas as escolas, todos os jovens, todos os alunos, todos os professores, elas já não funcionavam antes, porque essas diferenças já existiam antes. Claro que dentro da escola você simula ali um ambiente que pode ser mais, né, que equaliza essas diferenças, mas as diferenças elas podem ser econômicas, mas elas podem ser de características pessoais, de histórias, de vida, das experiências que as pessoas têm fora da escola, então, talvez a gente até possa aprender, né, já que a gente não estava preparado para esse momento e não estava mesmo e ele está exigindo ações que a gente seja rápido, que a gente, de fato, muitas vezes esses programas já existiam e a gente não atacava eles, mas agora não tem solução, a gente está precisando realmente garantir o direito de aprendizagem de todos os estudantes e aí a gente vai começar a enxergar essas diferenças e como a gente pode atender os diferentes contextos. Isso vai ser muito útil para depois também, para a gente continuar enxergando as diferenças que existem dentro das redes, dentro das escolas e incentivar também as próprias escolas que encontrem os caminhos que façam sentido para elas, para o contexto delas. Eu tenho conversado com alguns diretores de escolas que estão um pouco perdidos, porque eles recebem lá as orientações mais de redes maiores, como, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo ou de redes estaduais, que vêm lá as entrevistas dos secretários dizendo como é que vai funcionar, que vêm as orientações chegando da secretaria, mas aí não conseguem adaptar exatamente para o contexto local. Então, tem aqui na Prefeitura de São Paulo tem uma orientação que eles vão mandar os materiais por correio. Enfim, as escolas não têm os interesses, sabe? O sistema não está atualizado com todos os endereços. Então, como é que eles vão encontrar todos os endereços para mandar isso? Isso vai chegar via secretaria. Enfim, talvez seja mais fácil fazer alguma entrega na própria escola, avisar a comunidade escolar para que, claro, com os cuidados sanitários necessários, para que busque, não busque todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo momento, para fazer aquela fila que a gente sabe que não é para fazer, do que a gente mandar pelo correio, porque às vezes também são endereços que o correio demora para chegar, não consegue chegar, mas é super perto da escola e pode buscar na escola. Então, a gente conseguir também dar um pouco de autonomia para as escolas entenderem ali o seu contexto e como que dentro das diferenças dentro daquela escola, porque uma política única não vai conseguir, de fato, atender toda a rede da mesma forma. É, com certeza. São muitos desafios, né? As questões que a gente não tinha nem imaginado. Essa questão do endereço realmente... A gente sabe, quando a gente vai enviar material, tudo muda, todo momento, a todo instante. Então, se você não tem um contato direto com as famílias, se você não se relaciona com esses pais, como é que você vai saber se você está enviando para o lugar certo? E, além disso, tem vários outros cuidados com relação à higiene também, para a propagação do vírus, para que a propagação não aconteça. Então, tem uma série de questões que fazem parte desse contexto, né? A gente tem aqui muitas perguntas, tá? Será que a gente pode começar com algumas? Carlos, você tem alguma observação que você queira colocar antes da gente iniciar? Não, eu acho que a gente vai tocando aqui na relação das perguntas e a gente vai entender que eu tenho visto que os assuntos são bastante recorrentes, né? Bastante recorrentes. É normal isso. Com certeza, com certeza. E é um tema muito... As pessoas estão procurando muito saber sobre esses assuntos. A gente está hoje já nessa altura do webinar com mais de 400 pessoas e eu tenho certeza que esse número não é representativo porque muitas vezes a gente faz a gravação do webinar e encaminha essa gravação junto com os materiais de divulgação e depois todo mundo acessa o link para justamente poder ver, enfim, quem não teve oportunidade de assistir ao vivo poder acessar ou então encaminhar para as redes de ensino, para as outras pessoas. Então, agradeço também muito a presença de vocês e a oportunidade que a gente está tendo de poder compartilhar essas boas notícias. Vamos começar. Em primeiro lugar, é gratuita a plataforma para todo mundo? Qualquer pessoa pode ter acesso? Essa é a pergunta que eu não quero calar. Está todo mundo querendo saber aqui. Eu já sei a resposta, mas enfim, vou deixar para a Tatiana. A plataforma Aprendendo Sempre é gratuita para todo mundo e a gente teve o cuidado na curadoria porque os conteúdos que estão ali não são necessariamente da plataforma. a gente está fazendo uma curadoria, a gente está reunindo conteúdos que estão espalhados em várias outras plataformas, em vários outros portais, em vários lugares. Mas a gente está tendo o cuidado de só indicar conteúdos gratuitos também, que sejam gratuitos. O que acontece é que algumas ferramentas estão gratuitas por 30 dias, 60 dias, 90 dias, porque são ferramentas que ofereceram esse serviço gratuito agora em função da pandemia e mais normalmente não são gratuitos. Mas neste momento, tudo que está lá dentro é gratuito. Legal. A segunda pergunta é com relação às orientações para educação infantil. Muita gente perguntando sobre isso. A Mônica de Souza, ela quer saber justamente se nessa plataforma existem conteúdos destinados para educação infantil, creche? Existem alguns, mas não existem muitos ainda. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, não sei se vocês conhecem, é uma fundação que trabalha focada na educação infantil, desenvolvendo conteúdos, pesquisas, projetos relacionados à educação infantil. Ela está produzindo uma série de conteúdos focados nisso, mas ainda não estão prontos e vão ficar prontos nos próximos dias porque tudo está sendo feito assim, né? Super... Assim como vocês nas redes estão tendo que tomar as decisões e fazer as escolhas e promover essas atividades rapidamente, também quem está tentando apoiar as redes também está produzindo tudo rapidamente, né? Essa plataforma a gente fez em cinco dias e aí a gente publicou ela, mas ela está em constante atualização e já tem essa conversa com a Fundação Maria Cecília, eles estão terminando de produzir esses conteúdos que são específicos para a creche, para a educação infantil e vão estar lá disponíveis. Eu me comprometo, assim que tiver disponíveis, eu posso avisar a Carol e, enfim, vocês têm aí os canais de comunicação, eventualmente a gente pode fazer essa comunicação, porque por enquanto tem alguma coisa, mas eu sei que não é suficiente ainda. Sim. A Beatriz Abushain da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal veio aqui na semana passada falar com a gente. Então, quem quiser, justamente, ter mais informações, pode voltar a assistir o webinar que ela fez com a gente na semana passada, acessando o site do PV, vai ter um link para as matérias e uma das matérias fala sobre todos os webinars que já aconteceram. Então, vocês podem clicar lá, baixar o material da gravação do webinar e também a apresentação que ela fez aqui. E, em contrapartida, como a Tatiana já falou, vocês podem acessar o site da Fundação Maria Cecília e, a partir daí, acessar os conteúdos, as matérias e uma série de coisas que eles estão elaborando. Ainda estão nesse processo de construção, pelo que eu entendi, mas a gente pode dar mais notícias aqui, tanto nas nossas videoconferências como também pelo WhatsApp, porque a gente tem contato pelo WhatsApp também e a gente vai dando notícias para vocês. Acho que é isso. Carol, uma coisa importante da gente relatar é que, de repente, essa semana e a Tatiana nos permita aqui, porque ela está hoje com a gente, mas olhando para o universo de tudo que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar aqui no PV, nesse momento importante, essa semana está uma semana de bastante informação, de bastante acesso, de bastante conteúdo e aí é claro que é difícil para as secretarias assimilarem tudo de uma vez só e, eventualmente, nem todas as pessoas podem diariamente entrar e acompanhar o tempo todo, às vezes não dá tempo de ver a videoconferência depois, mas fica a sugestão e a recomendação para que dentro das secretarias possa ser feito um trabalho de análise de todos esses conteúdos, de todos esses recursos pedagógicos e tecnológicos que essa semana o PVE está disponibilizando, porque realmente é muita coisa, muita inovação e que vai tirar todo mundo da zona de conforto, porque mexe com aquela rotina a qual a gente está acostumado há tanto tempo dentro de uma secretaria, o que é normal. Com certeza, gente. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Só para explicar para vocês, o Carlos está com problema de conexão, então, quando a gente coloca o vídeo e o áudio ao mesmo tempo, às vezes pode ser que tenha alguma interferência, então, por isso que ele está tirando a câmera dele. A próxima pergunta, vamos lá. A Naila Ribeiro, ela diz o seguinte, Olá, Tatiana, não sei se você vai abordar mais à frente, mas estamos falando de uma parte do nosso público atendido que tem acesso à internet e pessoas que podem orientar, mas essas crianças que não têm acesso e crianças de creche principalmente entre 4 e 5 anos, como ficam? Como criar e fazer essas atividades chegarem até elas? A gente já falou sobre isso aqui, justamente sobre a questão da educação infantil, mas eu acho que é um desafio grande, até a questão das telas, você já tinha comentado e também como acessar essas crianças, é recomendável ou não é recomendável fazer alguma atividade? Acho que o desafio para essas crianças é um desafio para essas crianças é a questão do vínculo com a escola, porque enfim, acho que não é o momento de se preocupar com a base nacional, é claro que se a gente pudesse nortear com atividades que estejam alinhadas à base nacional como popular, mas enfim, acho que não é necessário se preocupar em vencer exatamente todos os objetivos de aprendizagem, mas é importante, muito importante para essas famílias e para essas crianças o vínculo com a escola, porque assim como os adultos estão inseguros, estão com medo, algumas pessoas vão ficar doentes e essas crianças vão sentir essa insegurança que vem dos adultos, elas não vão, elas podem até não entender exatamente a dimensão do que a gente está vivendo, mas elas vão sentir isso e elas sentem uma mudança drástica na rotina delas, elas estão em casa, os pais estão em casa e os pais, enfim, às vezes os pais precisam trabalhar, elas estão precisando ficar na casa de outras pessoas, enfim, tem N realidades aí, mas elas têm uma mudança drástica na rotina, às vezes as crianças não têm irmão, se elas estão de fato fazendo o isolamento social, elas não estão convivendo com outras crianças, elas estão tendo que conviver só com adultos, enfim, elas estão também passando por mudanças muito importantes, inseguranças importantes e a escola é um, para além da família, a escola é um segundo vínculo muito importante para essas crianças, elas têm lá uma rotina, um vínculo com elas, então de alguma maneira, eu acho que o principal objetivo, um dos objetivos é manter esse vínculo para essas crianças com a escola, é difícil porque elas vão manter um vínculo se a escola não está presente, o canal de comunicação são os adultos, são as famílias, então de alguma maneira dentro da realidade de vocês, eu recomendaria vocês tentarem entrar em contato com os adultos, com os pais, com as famílias, primeiro porque apareceu ali na enquete também que as famílias também como lidar com a ansiedade das famílias, tinha um item que era essa preocupação também com a insegurança das famílias, a ansiedade das famílias, então a gente pensar um pouco como acessar essas famílias, como entregar algumas ferramentas para que as famílias saibam lidar com essa realidade dentro de casa, até na própria Aprendendo Sempre, tem um conteúdo desenvolvido, por exemplo, pelo Unicef que é como conversar sobre a pandemia para crianças, quais são as dicas para conversar sobre a pandemia com as crianças, isso é um conteúdo que pode ser para professores, mas pode ser para famílias, muitas vezes a família está precisando desse apoio da escola para conversar, para promover alguma atividade em casa, então acho que é importante a preocupação em ter uma interação online com crianças de creche, acho que não deveria ser a principal preocupação, acho que é difícil do ponto de vista de infraestrutura e necessariamente não é o que elas estão precisando agora, agora os pais certamente estão precisando de um vínculo e de uma orientação e acho que a escola pode ser um apoio para eles nesse momento, como ela já é um apoio quando as crianças vão para a escola, então como que a escola continua sendo um apoio para essas famílias e aí assim, se você passar, eu ouvi relatos de pais assim, eu não sei o que o meu filho gosta de fazer quando ele está na escola, eu tenho que lidar com o meu filho em casa, mas tipo, ele está na escola o dia inteiro, o que ele gosta, o que ele faz na escola, então até isso, promover algumas conversas com os pais, seja por WhatsApp, por áudio, seja se for possível marcar uma conversa online mesmo com os pais para contar um pouco, olha, na escola eles têm a rotina assim, como que vocês podem adaptar essa rotina em casa, eles brincam de tal e tal coisa, como vocês podem brincar em casa sobre isso, e aí sim, reunir alguns, talvez alguns conteúdos, né, alguns conteúdos que eu digo, algumas orientações, né, vídeos que eles possam passar para as crianças, atividades que elas possam fazer em casa, não necessariamente precisa da tecnologia para isso, claro, para fazer essa interação com os pais, algum suporte tecnológico você vai precisar, seja o telefone, seja o WhatsApp, seja uma teleconferência pela internet, seja uma carta, seja, né, um conteúdo impresso que você vai enviar para a família por correio, ou vai entregar na casa, ou vai deixar disponível na escola para a família e buscar na escola, também dá para marcar, vem na escola e busca aqui alguns conteúdos, alguns materiais, algumas coisas para você fazer em casa, então, você vai precisar de algum suporte tecnológico para estabelecer esse diálogo com as famílias, mas acho que é mais importante a escola estabelecer algum vínculo e um suporte para essas famílias a lidarem com as crianças nesse período de quarentena. Com certeza, com certeza. Carol, eu sei que tem bastante coisa, que eu estava acompanhando aqui também, muitas manifestações interessantes, mas se puder ficar uma mensagem importante hoje, eu gostaria de retomar esse final aí, Tatiana, do que você fala, a importância da gente também pensar e apoiar as famílias pela dificuldade que tudo isso gerou e não está sendo fácil, todo mundo tem parente, tem conhecido, está no condomínio, está morando em algum lugar e está ouvindo mãe e pai reclamar e finalmente dar valor para a importância da escola e para a importância do professor. Então, talvez a grande missão nesse momento da escola, independente de validar como período letivo, é apoiar as famílias também. Com certeza. Eu queria aproveitar agora, se a Ana Clara puder soltar a próxima pergunta, na verdade, a gente faz, Tatiana, a nossa ideia é justamente ter uma percepção sobre o que elas estão achando sobre as videoconferências, então a nossa ideia é saber se você já participou de algum outro webinar do TVE caso você já tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você já aprendeu aqui. Então, essa é uma perguntinha rápida e agora em breve eu vou colocar também o link do formulário do Google para vocês sugerirem novos temas ou palestrantes que vocês gostariam de ver aqui também. Queria aproveitar agora para dar as boas-vindas aí para o Fufo, já apareceu aqui para a gente, está conectado por vídeo, o Fufo é meu parceiro aqui no PVE e ele vai falar um pouquinho sobre a nova parceria que a gente está desenvolvendo agora com o Canal Futura, a gente está trazendo muitas possibilidades de atuação, a gente já vem fazendo uma possibilidade de atuação com os gestores escolares e os gestores educacionais e agora a gente abre a partir de hoje uma nova frente com as famílias. Então, enfim, não sei se ele já está preparado aí, Fufo, você está aparecendo aí para a gente, queria te dar as boas-vindas, queria dizer que, enfim, a gente está ansioso por saber mais informações sobre essa nova parceria com o Futura. Você consegue falar um pouquinho da gente? Posso falar, sim, bom, primeiro, enfim, aí cumprimentar, enfim, Tatiana, aliás, obrigado pela sua participação, pelo convite, aceito. Carlos, aqui é o nosso, enfim, anfitrião de sempre, junto com a Carol, bom dia a vocês e a todos e todas que estão aqui participando de mais um webinar. A presença mais aguardada da série é a primeira que era esta. Antes fosse, Carlos. Nesse momento. Que bacana. Bom, então eu vou falar bem rapidamente aqui, agradecer também por esse espaço, e aí dividindo também com a Tatiana. Eu até preparei aqui uma apresentaçãozinha, deixa eu ver se eu consigo colocar para que todos possam também ver. Vocês conseguem ver a minha página, gente? Sim, sim, sim. Legal, bacana, ótimo. Então, enfim, é uma palavra super rápida que eu quero dar para vocês, mas a ideia é um pouco essa, né? a Carol já disse, a gente está firmando em uma parceria com o Canal Futura, o PVE, o Instituto Votorantim com o Canal Futura, e a ideia um pouco é que a gente já tem criado uma série de conteúdos e informações, os webinars voltados para os gestores educacionais, secretarias de educação e para os gestores escolares, diretores, coordenadores pedagógicos, e de alguma forma também a gente traz conteúdos voltados para as famílias como um todo, né? Então, a gente entende que nesse momento da pandemia, do Covid, as famílias também, do lado delas, também têm enfrentado uma série de desafios com essa nova rotina que a gente tem falado aí também, durante os webinars, o Carlos, a Carol, a própria Tati ter trazido isso, e essa necessidade das famílias, enfim, de alguma forma organizarem ou reorganizarem as suas rotinas, enfim, as suas relações com seus filhos, as suas filhas, né? Então, de alguma forma, esse conteúdo, ele está voltado justamente para este momento, para apoiar famílias e estudantes, para que elas possam, de fato, passar por esse momento aí de mais crítico, né? Esses conteúdos, eles estão divididos em três partes, ou três frentes, né? Então, conteúdos voltados para informações, voltados para essa nova rotina, de que maneira que as famílias, os estudantes podem reorganizar o dia a dia deles, um segundo conjunto de conteúdos, né? Que são atividades, informações, né? Que de alguma forma também consigam aí apoiar as famílias, né? Enfim, com atividades lúdicas, né? Com, enfim, ações que elas possam fazer, né? Dentro das suas próprias casas, que de alguma forma consigam entreter também, né? Especialmente crianças e tal, que, enfim, acabam ficando ansiosas nesse momento. E um terceiro grupo de conteúdos, que são, a gente tem chamado de conteúdos educativos, mas a ideia não é que elas substituam necessariamente, né? Aliás, os conteúdos educacionais, de fato, formais, que são trabalhados nas escolas, a ideia não é essa, mas que de alguma forma a gente possa trazer também, né? Enfim, atividades e informações do ponto de vista educacional, a gente tem ouvido muitas vezes as famílias dizerem, olha, a gente, enfim, tá preocupado que as crianças estão muito distantes das escolas, como é que vai ser a volta, né? E de alguma forma, enfim, preocupadas também que talvez os estudantes, eles acabem se desmotivando, né? Então, a ideia é um pouco dessa terceira frente, essa, conteúdos que digam respeito e que mantenham a conexão, né? Com os conteúdos escolares. Então, a gente tá trazendo, apresentando esses conteúdos pra vocês, porque, né? Como gestores educacionais, gestores escolares, vocês têm aí, enfim, né? Muito contato com as famílias, né? Elas devem estar demandando vocês nesse momento, então, é uma fonte, né? Enfim, aí de informações e de atividades e conteúdos que vocês podem disponibilizar pra elas e é com isso que a gente gostaria de contar com vocês, né? Que vocês possam não só acessar, né? Enfim, descobrir o que tem, né? Enfim, nesses diversos espaços que a gente aí vai apresentar pra vocês, mas também vocês possam compartilhar com as famílias, né? Pra que elas possam, de fato, usufruir desses conteúdos. São conteúdos, portanto, que vêm do Futura, né? Então, tem, as fontes são Futura Play, né? Então, conteúdos que são publicados lá e que a gente vai aproveitar a programação, inclusive, deles e conteúdos digitais que estão publicados também no YouTube. Então, tem alguns conteúdos de TV, alguns conteúdos de YouTube, de alguma forma isso acaba também, né? Enfim, variando um pouco aí a fonte, né? De informação. Conteúdos que vão ser disponibilizados às segundas, quartas e sextas-feiras, Então, são três vezes por semana. Prioritariamente, eles vão estar baseados, a base desses conteúdos vai ser o site do PVE, mas também a gente vai distribuir esses conteúdos do site do PVE, tanto via WhatsApp, quanto via Facebook, né? Então, todos vocês e todas vocês que estão cadastradas, participando como membros, né? Dos grupos do Facebook, por exemplo, vão acessar, né? Então, quanto mais pessoas também, né? E mais famílias também vocês puderem convidar para esses grupos do Facebook, né? Cada município tem o seu. Esses conteúdos também vão ser veiculados por lá e vai ser super bacana porque, enfim, as pessoas vão conseguir ter acesso via Face. E no WhatsApp a mesma coisa, né? Então, a gente sabe, a gente participa de alguns grupos, o PVE, mas não de todos e a gente sabe que cada um de vocês, né? Enfim, é um hubzinho, aí é uma fonte aí de vários outros grupos de WhatsApp. Então, se vocês também puderem divulgar, então, a gente vai lançar tanto cards, Cartõezinhos via WhatsApp quanto no Facebook, se vocês puderem também divulgar via WhatsApp, né? Para as suas outras redes, para seus outros contatos, vai ser, vai ajudar bastante esse movimento. O site do PVE vocês conhecem, né? Então, tem esse pve.institutovotorantim.org.br, então, lá a gente vai agregar todas as informações que depois vão ser distribuídas pelos canais. E aqui tem, né? Um spoilerzinho, né? Enfim, a gente está adiantando aqui uma peça aí da publicação que é essa, né? Então, a gente está trabalhando com alguns personagens também. Esses personagens vão dialogar com as famílias, né? Então, esse aqui, por exemplo, é o Vitalino, o senhor aqui que já está aposentado e que, enfim, já viveu de tudo, enfim, menos ficar trancado em casa nesse momento, né? O que ele pode dizer para a gente? Enfim, que informações, que conteúdos e mesmo que angústias ele está vivendo e que ele pode compartilhar com as famílias, né? Então, isso daqui é um dos personagens que a gente vai, que vai ser apresentado aí para vocês. Já está publicado algumas informações no site, né? Então, telas abertas já está aqui na página principal do nosso site. Embaixo também vocês vão ver ali, né? Um cardzinho para clicar e ele vai levar para mais informações um pouco contextualizando, né? O que é essa parceria. Nessa tela principal, Depois, quando vocês navegarem, vocês vão ver que a gente não só contextualiza, mas a gente vai trazer a programação da semana. Então, na segunda-feira, qual que vai ser o conteúdo na quarta e na sexta-feira e assim por diante, vão poder clicar e ter acesso, né? E aqui, uma das matérias que também já está lá publicada, né? E fora o site, claro, né? Então, a gente também, como eu falei para vocês, vai veicular via WhatsApp e via Facebook. Então, um pouco a ideia é essa, né? A gente queria apresentar para vocês essa parceria, né? Enfim, lançar, enfim, esse movimento. É um conteúdo voltado para as famílias e a gente pede, então, esse apoio de vocês, que estão super próximos e próximas das famílias, que possam acessar esses conteúdos, também vejam ali as publicações no Facebook e também no WhatsApp e que apoiem também essa divulgação desses conteúdos. Eu acho que é esse o recado que eu queria dar hoje, pessoal. Obrigada, Fô. A gente estava justamente falando sobre isso, né, Tatiana? Tentando buscar algumas respostas, algumas possibilidades de atuações que a gente pudesse fazer junto com a família. Então, essa parceria com o Futura vem justamente para nos ajudar nesse sentido e dar algumas respostas para a frente de mobilização social que até o momento a gente não vinha atuando, né? Então, acho que ajuda muito. Obrigada, Fô, pela tua participação. Vamos retomar, Tatiana, porque enquanto ele estava falando, olha, já veio muita pergunta aqui. Enfim, muita gente querendo entender um pouco mais sobre essa curadoria de temas que você traz aí na plataforma do Porvir. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que chegou agora da Luciana Franceschini. A Luciana, ela é uma das formadoras do CIMPEC, que é o nosso parceiro, e ela diz o seguinte, bom dia, Tatiana e Carlos, além da intencionalidade pedagógica já citada e bastante pertinente, quais são os critérios indispensáveis na curadoria dos conteúdos? O que, Tatiana, você espera desses conteúdos que estão sendo divulgados pela plataforma? Então, na plataforma, a gente está usando alguns critérios. Um deles tem a ver com o alinhamento com a base nacional comum curricular, porque tem conteúdos que isso não se aplica, porque quando a gente indica, por exemplo, ferramentas para fazer comunicação com os pais, enfim, não se aplica a questão da base nacional comum curricular. Ferramentas para gravar a aula, ferramentas para fazer encontros online, como essa, o Zoom, por exemplo, é uma indicação que está lá na ferramenta. Então, a gente usa a gratuidade como o primeiro elemento dessa curadoria, a gente usa a questão dos dados, enfim, acho que esse é um cuidado que a gente não falou ainda, que é importante a gente falar. Essas ferramentas normalmente pedem cadastro, muitas ferramentas pedem um cadastro para você colocar lá seu nome, seu e-mail e algumas informações sobre você. a gente se preocupa que essas ferramentas elas respeitem a privacidade dos dados que estão sendo inseridos nessas ferramentas e que elas estejam respeitando uma lei que está entrando em vigor este ano no Brasil que chama LGPD que justamente trata dessa privacidade. Então, é muito importante a gente estar atento a isso e é importante que seja um cuidado que quem vai acessar também tenha de dar uma olhadinha lá na política de dados na política de privacidade dos dados da ferramenta porque se você vai envolver crianças principalmente se as crianças vão ter que se cadastrar é muito importante a gente ter um cuidado sobre os dados que as crianças estão inserindo dentro dessa ferramenta porque hoje a gente sabe que tecnologicamente quando você entra no Facebook por exemplo o Facebook sabe tudo sobre a sua vida ele sabe o que você posta e o que você não posta quando você escreve uma coisa e você apaga lá na base de dados do Facebook ele sabe que você apagou alguma coisa você ia escrever e você se arrependeu não é publicado mas o Facebook tem armazenado esse dado ele tem armazenado as suas fotos ele tem armazenado seus amigos ele tem armazenado seus hábitos ele sabe que horas você se conecta nessa ferramenta ele sabe que horas você não se conecta ele sabe de que dispositivo se você está no computador se você está no celular enfim e é muito importante então que a gente tenha esse cuidado com a privacidade dos dados nesse ponto a gente faz uma análise muito rápida então é importante que se você for de fato usar uma ferramenta indicar essa ferramenta para crianças para outros professores para as famílias também ter um cuidado de ler essa privacidade como é que é que essa ferramenta está usando está respeitando isso a gente já faz um pouco isso mas não consegue um detalhe de todas as ferramentas indicadas então é importante também que os usuários possam ter esse cuidado e quando diz respeito a conteúdos pedagógicos a gente tem esse cuidado de indicar apenas conteúdos que estejam alinhados com a BNCC mas a curadoria inicial que a gente faz é um pouco essa e que sejam conteúdos que estejam adaptados para trabalhar para trabalhar em casa porque às vezes tem conteúdos muito interessantes e ferramentas interessantes e práticas interessantes mas que são para a escola na Aprendendo Sempre a gente está indicando só neste momento conteúdos que sejam bem adaptados para aprender em casa outras questões acho que fica um pouco para quem está mais na ponta definir de acordo com as suas com o que as redes tem como ou as redes das escolas tem como um plano pedagógico seus currículos suas intencionalidades suas políticas públicas seus objetivos aí eu acho que tem disponível uma gama de opções que depois precisa fazer uma segunda leitura para entender exatamente como escolher Carol eu queria pegar uma carona aqui nesse questionamento da Luciana e lembrar assim embora a gente tem todas as previsões do artigo 206 da Constituição Federal a liberdade de aprender ensinar a adoção de diferentes concepções pedagógicas e tudo mais tudo isso retomado e um pouquinho aprofundado no artigo terceiro da lei diretriz base da educação a gente jamais pode esquecer que a missão cabe à Secretaria Municipal de Educação a coordenação pedagógica a gestão pedagógica da rede como e dando continuidade ao que a Tatiana acaba de falar é muito importante que a equipe da Secretaria também possa conhecer esses materiais não só do ponto de vista esse material é bom esse material é ruim se ele fosse ruim ele não estaria aí certamente mas até para alinhar e para alinhar e também os professores nas escolas eu acho que a curadoria passa muito por aí muito desse trabalho em a Secretaria de Educação equipe da Secretaria se apropriar disso se apropriar de recursos pedagógicos e recursos tecnológicos e poder facilitar a compreensão e o acesso nas equipes das escolas e também pelos professores isso é fundamental e é talvez o elo importante para que efetivamente alguns recursos possam ser utilizados num momento como esse muito bom bom vamos lá para a próxima pergunta a gente tem aqui muita gente falando sobre educação especial conteúdos para trabalhar em casa para pessoas com deficiência inclusive a gente vai trazer amanhã amanhã não na sexta-feira a gente vai trazer uma pessoa para falar sobre educação inclusiva durante essa pandemia mas enquanto isso a Lubélia de Paula ela pergunta se vocês têm algum conteúdo para trabalhar com esse público existe algum material vocês estão pensando em alguma parceria alguma organização que trabalhe com pessoas com deficiência agora me pegou a gente ainda não conseguiu atingir esse público o Instituto Rodrigo Mendes que trabalha bastante com essa educação inclusiva a gente tem uma reunião com eles para entender se eles estão com conteúdos e se a gente pode compartilhar esses conteúdos na plataforma mas ainda não tem nada disponível eu agradeço a pergunta porque acho que é super pertinente super necessário e vamos priorizar para os próximos dias a gente conseguir também disponibilizar alguma coisa para esse público legal legal e também muita gente querendo saber mais informações sobre a lei de política de dados Tatiana falou um pouco aqui mas acho que talvez seja um tema para um webinar inteiro porque é muito importante nesse momento a gente falar sobre isso até porque tudo que a gente está fazendo hoje em dia é a distância pela internet então se a gente não tomar cuidado a gente realmente cai em algumas armadilhas então quem sabe Tatiana a gente não traz você e outras pessoas para falar mais à frente sobre isso mas diga diga eu não acho bem importante porque o que acontece é que muitas ferramentas agora é gratuito é gratuito mas você deixa seu dado lá então o que vai ser feito com esse dado essas empresas tem que ter muita responsabilidade com esse dado acho que é uma discussão boa para ser feita uma sugestão de um webinar interessante mesmo porque a gente discute pouco isso a gente precisa discutir mais sim Tatiana eu acho que a gente chegou ao fim da nossa videoconferência queria ver se você tem mais alguma fala algo que você queira trazer que a gente ainda não trouxe nas perguntas dizer que a gente é muito grato por ter você aqui hoje agradecemos muito por esse trabalho que você vem desenvolvendo a gente tem buscado justamente materiais e outras informações que possam servir para os gestores escolares para os gestores educacionais para as famílias a gente consegue fazer até certo ponto mas o restante é importante dizer que já existe material de qualidade disponível e que esses materiais estão disponíveis na plataforma que a Tatiana está fazendo a curadoria está organizando enfim tem todo um trabalho desenvolvido aí em cima disso então não adianta agora querer inventar roda não dá tempo de criar novos materiais pensar em novas metodologias talvez seja mais interessante agora utilizar o que já foi elaborado e o que já está disponível então agradeço muito a Tatiana por esse trabalho que ela tem desenvolvido por favor acessem a plataforma são informações valiosas de vários institutos e várias organizações que trabalham com educação e enfim deixo aí a última palavra para a Tatiana e para o Carlos se quiserem deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo Tatiana eu queria cumprimentar o POV que iniciativa maravilhosa e a Carol acabou de falar uma coisa importante que é não dá tempo e não há razão para um esforço redobrado eu acho que o trabalho que vocês estão realizando eles servem como fundamento como base para organizar esse momento que nós estamos vivendo neste momento que nós estamos vivendo esta gestão pedagógica nas redes de ensino então realmente parabéns e os municípios que puderem reservar tempo para visitar com calma para conhecer com profundidade eu tenho certeza que vão conseguir organizar grandes ações parabéns realmente parabéns obrigada que eu fico fico feliz assim que a gente de fato o que a gente deseja com o nosso trabalho é de fato facilitar e apoiar os professores e as redes a promoverem aprendizado a levar equidade para os estudantes então fico satisfeita que esse trabalho seja útil e se eu pudesse deixar uma mensagem também para quem está nos acompanhando e para as redes eu sugiro que usem esse material que vocês abusem a gente já está fazendo essa curadoria anterior para facilitar a vida de vocês mas também confiem na experiência que vocês têm no conhecimento que vocês têm sobre a rede sobre os estudantes sobre os professores para adaptar para continuar essa curadoria de acordo com as suas demandas tenho certeza que vocês têm soluções que vocês já usaram durante quando as escolas estavam funcionando que podem ser adaptadas e que podem ser levadas para para esse momento de exceção que a gente está vivendo e obrigada qualquer dúvida que vocês continuarem tendo a gente segue à disposição nos canais lá no Porvir tem um fale conosco na Aprendendo sempre também tem um fale conosco a gente está sempre ligado para poder responder essas dúvidas legal Tatiana queria só dar um último recado pedir para as pessoas responderem aí a gente faz uma pesquisa de satisfação no final de cada webinar enfim se gostaram da temática e tudo mais e também indicarem novos temas e palestrantes que desejem ter aqui nas próximas videoconferências então a gente está lançando agora no chat o formulário do Google para vocês acessarem e indicarem novos temas o Instituto Votorantim tem uma série de outros programas e outras frentes de atuação não é só educação a gente também trabalha com diversas outras temáticas além do webinar que a gente está fazendo aqui diariamente pelo PVE a gente também vai ter o Telas Abertas que é essa indicação que o Fu trouxe aqui para a gente para relacionamento com as famílias e a gente também está trabalhando na frente de saúde e a gente vai começar hoje a fazer o webinar sobre os municípios contra o coronavírus então a gente vai trazer a temática aspectos clínicos e epidemiológicos a gente tem uma parceria com a Beneficência Portuguesa que é um hospital aqui de São Paulo não sou eu que vou apresentar nem ao Carlos mas assim a gente gostaria de pedir que vocês por favor compartilhem a gente vai divulgar nas redes assim que possível e que vocês compartilhem com as Secretarias de Educação no município de vocês a gente vai fazer videoconferências às quartas e sextas-feiras às seis da tarde com especialistas infectologistas agentes de saúde para falar sobre todas as questões relacionadas ao coronavírus cuidados enfim uma série de outras questões então hoje às seis da tarde a gente vai ter a doutora Maria Lúcia Bianca Lana que é infectologista do hospital Beneficência Portuguesa e como mediadora a doutora Cristiana Balestrin que é gerente executiva médica corporativa da Beneficência Portuguesa hoje dia 15 de abril às 18 horas a gente vai compartilhar com vocês pelas redes então é mais um incentivo é mais uma tentativa de ajudar com que a gente consegue fazer a distância que é a informação de qualidade e amanhã entrando nessa questão a gente ainda não trouxe ninguém da área de saúde para falar aqui nas nossas videoconferências a gente sentiu muitas pessoas trazendo várias dúvidas e várias questões então amanhã às 10 horas da manhã a gente vai trazer o coordenador do ambulatório de infectologia do hospital das clínicas de São Paulo que é o Max Lopes para falar sobre os cuidados com a saúde e a higiene no âmbito escolar então existem muitos municípios que tem trazido algumas dúvidas com relação a como levar o material impresso para as famílias para esses alunos que não tem acesso à internet que cuidados precisam ser tomados com esses materiais para que não haja propagação de vírus quais são os cuidados com a higiene também com relação a merenda escolar nesses tempos algumas outras orientações talvez já para um planejamento de retorno às aulas com crianças principalmente de educação infantil que tem algumas questões muito importantes com relação à higiene então o que fazer como se planejar é o que a gente vai tratar amanhã de manhã às 10 horas com o Max Lopes então a gente espera vocês e eu agradeço mais uma vez Carlos, Tatiana pela presença e vejo vocês amanhã Carlos, Tatiana uma última palavrinha Bom dia obrigado hein Tatiana parabéns obrigada obrigada por participar bom dia boa semana para todo mundo obrigada Tatiana até mais até bom dia